Torcedor Rubro Negro, chegamos mais uma vez. Boa noite para cada um de vocês. Boa madrugada, não sei a hora que tu vai ver esse vídeo. Mas vamos embora porque tem notícia, tem sim. A abertura oficial. Vamos melhorar essa frase, né? A abertura não, vamos dizer. A liberação oficial dos ingressos para o jogo entre Esporte e CRB domingo na Arena de Pernambuco, São Lourenço da Mata, às 18h30. Vocês vão ficar por dentro de tudo agora, como é que chega, o que precisa também. Você que já tomou as doses da vacina, o que precisa, Nicolas? Vou explicar tudinho, tá? Antes disso, deixa o seu like, se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações também para não perder nenhum tipo de vídeo. Todos os vídeos que chegar e eu fizer e postar, vai chegar como uma notificação. Vai vir aquela zoadinha. É o WhatsApp, é o Nicolas já gravando o vídeo, o bicho é virado. Então, vai aí, toca nesse sininho aí, brabo, para ele te alertar sempre que tiver vídeo, tá bom? Vamos logo para o vídeo. Ó, o Esporte acabou de liberar a venda dos ingressos aí. Vou colocar na tela para vocês nessa parte daqui, tá bom? Tem ingresso de todo tipo. Sul inferior, oeste superior, norte, né? Então, várias outras que vocês não estão vendo e vocês vão ficar vendo também aqui no nosso canal. Ingressos variam muito. Então, vocês têm que ficar ligados aí para onde querem ir, tá certo? O ingresso mais baratinho, para quem não é sócio, é 50 contas inteiras. 50, entendeu? Mas, para quem tem uma carteirinha de estudante e paga 25 nessa aí de não sócio inteira, tá bom? Então, você que está aí precisando, querendo ir, os ingressos já estão à venda. Você pode comprar na eleven.tickets.sport.com.br. Vai encontrar os ingressos e poder, assim, consequentemente, comprar e adquirir o seu para ir para o Esporte CRB na Arena de Pernambuco, tá? 25.500 torcedores já estão liberados. Eu acho que tem ingresso para todo mundo. Então, se você quiser, meu irmão, vai apoiar o Esporte Clube do Recife. É uma oportunidade única. O Esporte, desde 2017, que nos chega a uma semifinal de Copa do Nordeste. Então, de lá para cá, o Esporte tem anos aí, anos e anos lutando para conseguir e não consegue. E esse ano é o dia D. É o ano D. Quem sabe esse ano o Esporte já não consegue aí o seu tetracampeonato nordestino, tá bom? Então, é um vídeo justamente para te esclarecer. Agora, vamos esclarecer outra parte. Nicolas, muita gente já está me perguntando. Nicolas, cara, eu sou de maior e tomei só as duas doses. Como é que fica? Vamos lá. Só está autorizado a entrada de quem? De 11 até 18, tá certo? Até 18 anos. Vamos lá, até 17, né? De 18 para cima já é outra coisa. Até 17 anos, você que tomou só duas doses, você pode entrar normalmente apresentando o cartãozinho da vacina. Não é o teste, tá bom? O teste deixa de ser obrigatório. Não precisa mais você demonstrar lá, mostrar o teste negativo para entrar no estado. Não precisa mais. Você apenas só tem que aparecer com o seu cartãozinho de vacina, seja ele online ou presencial, físico, e apresentar lá na hora da entrada. Você que tem de 18 anos para cima já é um adulto e tem duas doses, não pode entrar. Só pode entrar adultos que tem da terceira dose, tá bom? Terceira dose pode entrar normalmente e apresentando o cartão da vacina sem o teste negativo ou positivo, tá bom? Então você que está aí de maior, 18 anos para cima, doidinho para ir, tem que tomar a terceira dose já para ir para esse jogo do domingo. Você que tem de 17, como eu, para baixo, apresenta só as duas doses da vacina sem o teste negativo, claro, apresentando consequentemente o cartãozinho da vacina, provando e comprovando que você tomou essas duas doses, pelo menos você que é de menor, entra normalmente na Arena de Pernambuco, tá bom? Esclarecido? Então é isso, fiquem ligados, tá certo? Porque os ingressos já estão à venda, vai se esgotar, vai esgotar muito rápido de verdade, porque é um jogo muito festivo, é um jogo que marca de verdade uma história de um torcedor no estádio semifinal contra uma equipe que chega forte, mas o esporte é melhor, o esporte é superior. Então a gente tem que falar isso, a gente tem que ser humilde por respeitar a instituição do Clube de Regatas Brasil, que é o CRB, mas a gente tem que dizer o que é certo, favorito é o esporte, o esporte tem que fazer com que isso seja e jogue ao seu favor. E o torcedor tem um papel importante nessa decisão fundamental do Esporte Clube do Recife na Copa do Nordeste. Começar, iniciar e continuar a temporada boa é chuchu, beleza, para quem acredita e quem é torcedor, tá bom? Um cheiro no coração para vocês, fiquem com Deus, muito obrigado pela tua presença aqui no nosso canal, deixa o teu like, se inscreve no canal, mas já tem vídeo, isso não sei se hoje ou se amanhã, mas sextou, pô, vamos... Beijão, tchau, tchau. Até domingo, hein, até domingo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.